O PAPO DE MÃE DE HOJE 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 A gente vai mostrar também alguns bichos exóticos E muitas vezes animais como estes que estão aqui no estúdio se tornam até parte da família E eles também podem ajudar no tratamento de crianças e adolescentes com problemas de saúde Veja os destaques do PAPO DE MÃE As vezes o animal a gente está triste em algum lugar e as vezes a gente, por causa das brincadeiras deles, a gente acaba sorrindo, acaba se divertindo Como a ecoterapia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de crianças que tenham alguma dificuldade para andar ou que lutam contra algum problema neurológico? Tem bicho de estimação? Tem Que bicho? Um periquito Um periquito? Como é o nome dele? Kiwi Você vai conhecer também Joe, o cão amigo, que de segunda a sexta-feira visita crianças em hospitais de São Paulo Aqui no Brasil cerca de 60% das casas tem um animal de estimação Isso significa algo em torno de 30 milhões de bichinhos domésticos no nosso país Na maioria cães e gatos Para bater um papo com a gente sobre esse assunto estão aqui a doutora Paula Lopes, que é veterinária e psicopedagoga E a Marina Pedrosa, que é coordenadora pedagógica de uma escola que estimula o convívio com os animais Obrigada a todas por terem vindo e agora a gente vai conhecer as mães, você é a Sônia? Isso Seu nome toda? Sônia Regina Martelo E quantas filhas você tem? Eu tenho duas filhas e dois netos que moram comigo E quantos cachorros? 150 150 cachorros, você mora num sítio, né? Isso E os 150 são de estimação? É, são adotados e viram de estimação E você é a Sandra? Sandra Pires, tenho dois filhos, um coelho e um cachorro E você? Eu sou a Eliane Massagardi, eu tenho uma filha e tenho uma bacê Qual que é o nome do cachorro? Laika Laika, e a sua filha é? Eduarda Que tá aqui atrás, né? Os seus filhos estão aqui também Ai, Diego Com o coelhinho que a gente mostrou E a sua filha tá lá fora com o seu cachorro, que ele tava latindo muito, né? É, e os netos estão aí Os netos estão aqui, depois a gente vai mostrar o seu cachorrinho E a Maria Candida tem bichinho de estimação? Não, não tenho bichinho de estimação Eu gostaria muito de ter, mas eu acho que é uma ajuda de ação Porque eu moro num apartamento pequenininho Aí tem o cachorrinho, tem o bichinho de estimação Mas eu gosto muito, vivi minha infância em fazenda também Candida, apresenta pra gente o seu colega que tá aqui hoje Lula, Lula Andrade Esse cara, você fala que tem 150 cachorros 150 cachorrinhos? Isso, e o Lula também Só que não é Andrade Nove filhos, Lula? Nove O mais novo tem quantos anos? O mais novo tem seis, o mais velho tem 32 Você é avô já? Quantos netos? Seis netos E bichinhos de estimação? Seis Seis não Você falou que são cinco O sexto era você Quais são os seus bichos de estimação, Lula? Eu tenho um pitbull Tenho um pincher Um bacia e um vira-lata E dois gatinhos Deu cinco O sexto é você mesmo? É, o sexto Eu acho que há muitas coisas boas quando a gente tem um cachorrinho como esse em casa Esta aqui é a Tinkerbell, o xodó da Juju E na foto aqui é a Maggie, ó, que fez parte da família durante nove anos, né Juju? E tem uma outra pessoa aqui no estúdio que também trouxe uma foto, não uma, várias fotos de uma cachorrinha que também fez parte da família Não é isso, Zé? É o Zé Micro-ondas Quando ele soube que o tema do programa seria bichos de estimação, ele começou a contar a história da Minnie E ele se emocionou bastante, né Zé? Conta da Minnie, Zé Faz um ano que ela morreu, mas até hoje ainda me emociono na fala dela Como é que é isso do cachorro fazer parte da família mesmo? É como se fosse um parente que você perdeu? É, uma filha dormia comigo, essas coisas É mais que um filho até, é que os filhos casam, deixam a gente e tal, separam E elas não, elas estão ali para dar um Ela é muito amorosa, carinhosa demais ali E faz muita falta E apesar de ter mais duas, aí a Tuda e a Maggie, né? A Tuda veio agora E a Maggie era companheira dela, que mudou um pouquinho a personalidade dela também, né? Mas é minha companheira agora A Minnie viveu quantos anos? Sete amigos Era a sua melhor amiga, então? Sim, era a melhor amiga que eu E ainda tem, agora tem a Maggie também, mas é uma outra personalidade, que ela era muito especial, né? É, não pode falar muito da Minnie Se falar muito da Minnie, a Maggie vai ficar com ciúme, hein Zé? É, e já é ciumento também ela, né? Tá legal, Zé Obrigada pela sua participação E vocês sabem que alguns benefícios desta convivência aí que o Zé Micronda está dizendo com os animais Já são até comprovados Estudos mostram que o contato com animais ativa áreas do cérebro relacionadas com as emoções Tem inclusive uma pesquisa americana que constatou que ter um animal de estimação é um ótimo aliado contra o estresse Os donos dos bichos que participaram do estudo apresentaram a frequência cardíaca e a pressão arterial bem mais baixas Do que as pessoas que não tinham um animal doméstico Doutora Paula, pra criança, qual é a importância de ter um animalzinho assim? Bom, além de tudo isso que a gente já viu, a emoção do Zé, deles serem amigos, deles serem companheiros Eles trazem, eles fazem com que as crianças acabem desenvolvendo algumas emoções e alguns sentimentos Que não tem uma explicação, assim, a não ser você ter o contato com o bicho E é um amigo mesmo, eles não tem hora, a hora que a criança quer brincar eles estão disponíveis E eles até mudam um pouco de atitude quando é criança Marina, e dentro de casa, como é que tem que ser a relação da criança com o bichinho? Porque às vezes a criança pode acabar cuidando do bicho como se fosse um brinquedo A criança precisa saber que tem que ter cuidado, como que é? É importante que fique claro pra criança qual é a tarefa dela com aquele animal É limpar, trocar o jornal se ele já for maior de 12 anos Ou é pentear o pelo se ele estiver perto de 5 anos Então é importante que tenha uma tarefa que seja pré-determinada, que seja combinada Existe um respeito que tem que ter com o animal Porque todas as pessoas que adotam um animal pra dentro de casa Tem que saber que o animal faz xixi, faz cocô, bebe água, come e precisa de carinho E quando às vezes ele chega na fase adulta, já não querem mais Então eles ou soltam, normalmente o emporegaba solta na minha casa Então esses animais ficam comigo Então eu tenho alguns canis improvisados e vou colocando Mas tem aqueles que ficam dentro da minha casa, que são do coração Quantos mais ou menos? Dentro de casa eu tenho 3 Eu tenho uma dúvida com relação a isso Tem muita gente que trata como se fosse gente E eu tenho a sensação que o bicho quer ser tratado como bicho Porque a gente tá falando de cachorro, mas também tem gato, tem gente que tem até cobre em casa Mas eu tenho uma amiga que ela fica andando com... O cachorro dela quando fica na minha casa, quando volta pra casa dela, ele fica com depressão Ela fala, o que você faz? Eu falei, eu trato ele como cachorro Levo ele pra poder fazer xixi É a Priscila? É a Priscila, Priscila Brandão O Murilo, que é meu afilhado O Murilo Ele insiste que é meu afilhado É, quando a mãe do Murilo vai trabalhar, deixa o Murilo na sua casa Quando vai viajar, deixa lá em casa Que eu acho o máximo, eu adoro Porque como eu não tenho o vestido de estimação, então é o Murilo Mas eu falei isso pra ela, eu trato o Murilo como cachorro Como é que dá pra falar? Tem muita gente que cuida do cachorro como se fosse um ser da família Eu acho que não é errado você ter o amor Você é um amigo, é uma criatura que tá ali Que você é um ser vivo, que você vai cuidar Tá ali, faz parte da família Mas ele não dá pra esquecer que ele é um bicho E que ele é um ser que a gente fala é irracional Eles entendem muita coisa, eles tem vários comandos, eles sabem muita coisa Mas não é igual a gente, não é a mesma higiene Dormir na cama pode? Olha, assim, não sou contra e também não sou a favor Eu acho que depende muito de como que você vai cuidar daquele cachorro E assim, eu acho que uma coisa que as pessoas acabam fazendo um pouco errado É que no começo, quando é um cachorrinho, pequenininho, tudo pode Então ele pode ir no sofá, ele pode ir no colo, ele pode tudo Aí ele cresce, fica grande Por exemplo, você teve um golden, né? Fica enorme, pesa mais ou menos uns 35 quilos Aí ele também quer subir no sofá Porque quando ele era bebê, ele podia E aí ele começa a não poder mais E aí começa a ter uns comportamentos inadequados Então assim, se você vai manter o cachorro limpo Banho tomado, no pet shop e tal Deixa, brinca na cama um pouco Mas ele vai querer isso sempre Um dia que você não quiser, ele vai sofrer, né? Nós fizemos um programa sobre filho único, né? E muitas crianças tinham os cachorros como irmãos, né? Então às vezes isso passa um pouco, né? É, eu acho que... Do saudável e... Exatamente, porque daí acaba, às vezes, que a pessoa não consegue nem ter uma vida social por conta do cachorro Os seus dormem na sua cama, Lula? Quando o meu pitbull, quando era pequeno, ele dormia com os meninos, né? Mas agora não, ele fica do lado de fora, mas ele chora pra entrar Quando a gente abre a porta, ele corre pro sofá, ele senta com os meninos em televisão Lula, você dorme aonde? Até que você dorme com tanto cachorro e tanto filho, hein? Na casinha do cachorro Eu separo essa questão, não gosto, que fica na cama Então ela tem um cantinho dela, tem um limite Então pode brincar, tal, depois ela toma o banho Então acho que tem que ter o limite Não esse negócio de, ah, dormir na cama Isso eu já não gosto, eu particularmente não gosto Você não teve um bichinho, mas você achou importante? Ela gosta muito de animal Então assim, ela não tem, geralmente criança tem um receio de chegar perto de animal Ela não, ela não conhece, ela vai se aproximando O animal tá deixando, ela tava com um coelhinho Então ela brinca, isso desde pequena Às vezes eu vi assim, tinha cachorro de rua seguindo ela E ela passou na mão Como lidar com essa história do medo do animal, né? Porque eu vejo às vezes mães que acabam e se falam Ah, meu filho tem medo de cachorro Tira esse cachorro daqui Como é que lida com isso? Respeita o medo da criança? Ou tenta incentivar a criança a perder o medo? Ou um pouco de medo necessário? Eu acho que é importante, acima de tudo, respeitar A gente não pode invadir o espaço da criança, né? O emocional Mas é importante incentivar Começar com animais que a gente sabe que são mais mansos De repente um peixinho Que ele comece a conviver com um peixinho E tem aquela tarefa Depois passa a mão no gatinho da vizinha Que é um animal que também é mais tranquilo E acho que aos poucos e aumentando Esse leque de possibilidades de animais Com os quais a criança pode conviver E eu tenho na minha sala, por exemplo, um peixinho Então cada dia da semana eu passo em uma sala Eu tenho combinado com as crianças De cada dia da semana Eu passo em uma sala Para que eles alimentem o peixinho Eu queria aproveitar agora Para ler a pergunta de uma telespectadora Que escreveu para o site do Papo de Mãe É a Raquel Azevedo De São Paulo Obrigada pela sua participação Raquel E ela diz o seguinte, olha Olá Pergunto por que as crianças Pedem tanto um animal de estimação Eu tenho a impressão Que eles tratam como mais um brinquedo Que depois perde a graça Ou então dão tanto valor Como se fosse um irmão Isso que a gente está falando, né? Então como dosar esta convivência? É a pergunta da Raquel Azevedo De São Paulo Eles tratam, eu acho que eles até tratam Como brinquedo sim A gente vê as crianças, então Pega no colo, abraça e tal Mas eu acho que é um brinquedo Que eles respeitam É um brinquedo que eles gostam muito Não é um brinquedo que eu vou jogar E que eu vou E que vai estragar Porque eu sei que ele vai Ter uma reação com isso Então assim, isso também é importante Dos pais falarem Porque ele não é simplesmente um brinquedo Ele é um ser que sente Ele tem carinho Ele vai sofrer Ele se apegou a você E como de repente Você vai jogar ele fora Então tem que pensar Que ele vai viver ali uns Bons 10 anos Uns bons 12 anos E que mesmo quando ele fica Um cachorro velhinho Que não vai brincar mais Você tem que tratá-lo com respeito É uma relação A longo prazo Os pais tem que deixar isso muito claro Porque isso faz medir mesmo Essa relação, né? As crianças não tem condições De medir essa relação sozinhas Os pais tem que tomar pra si Essa responsabilidade É a Aida de Teresópolis No Rio de Janeiro Obrigada pela sua participação Ela disse que gosta muito Do papo de mãe E sobre o tema de hoje Pergunta o seguinte Eu queria saber Como explicar pra criança pequena Que o bichinho dela morreu Ou que precisa ser doado Por algum motivo na família Existe a maneira certa? Quanto mais rápido melhor Porque assim Aconteceu, fala Olha, o cachorrinho A cachorrinha Ele estava doentinho Ou foi atropelado Não sei, enfim O que aconteceu Isso faz com que a criança Inclusive aprenda a lidar Com isso que faz parte da vida Exatamente Porque pra frente Infelizmente Ele vai lidar com isso Em algumas situações Esse negócio De ter bichinho de estimação Será que é uma coisa Só das mães Ou os pais também gostam E levam pra casa? David Almeida Foi ouvir a opinião dos pais Me diz uma coisa Você tem quantos filhos? Nenhum Nenhum Tenho três filhas De quatro patas Filhas de quatro patas? Como assim? É três cachorrinhas Chinaldo Me diz uma coisa Você tem animais de estimação? Não tenho nenhum Eu tinha, mas não tenho mais O que aconteceu? Ele ficou com meu pai Depois que minha mãe se separou Acabei perdendo meu cachorro Ah é? O teu pai teve coragem De separar E levar o cachorro E deixar o filho sem o cachorro? Teve coragem Infelizmente Quantos animais você tem Em casa de estimação? Só um O que é que você tem? Um gato Um gato? É, me conta Normalmente as pessoas Têm cachorro em casa Porque parece que o cachorro É mais companheiro e tal Você tem um gato Como é que é? É, o gato Eu vou falar assim O animal de estimação Acho que melhor do que o cachorro Porque ele converve Dentro de casa com a gente É como se fosse um Um ente da família Você que tem gato Você que tem gato Você tem filhos Criança ou não? Tenho uma criança Tenho uma menina de 11 anos De 11 anos Ela gosta? Gosta Você ajuda a cuidar do bichinho? Ajudo Compra ração Dar ração? Tudo Tudo Sem imaginar a gente faz Até veterinário e tudo E você acha importante A convivência do animal Com a família? É, bem importante Por quê? É que eu já falei pra você Que às vezes O animal a gente está triste Num lugar E às vezes a gente Por causa das brincadeiras dele A gente acaba sorrindo Acabas se divertindo É, tá vendo? A maioria das pessoas Gosta mesmo de ter um bichinho E no próximo bloco Você vai ver como cavalos Podem ajudar crianças Com problemas neurológicos E aqui no estúdio Teremos cobra Lagarto E até jacaré O papo de mãe Volta já Tem um papagaio Papagaio? Você cuida dele? Sim Ele fica livre lá Ou fica dentro de uma gaiola? Uma gaiola aberta Tá, uma gaiola aberta E você limpa a sujeira dele? Limpa Ou é sua mãe e seu pai que limpa? Sou eu Você tem bicho de cimação? Não, mas eu queria Você queria E que tipo de bicho Você gostaria de ter? Um cachorro Que bicho? Um periquito Um periquito? Como é o nome dele? Kiwi E você cuida dele? Cuido Você põe água, comida pra ele? Aham Ajuda o meu pai a cuidar, né? Não, peraí Ou você ajuda Ou você assume Esse periquito de vez Ajuda Você tem bicho de cimação? Tenho Um peixe Peixe? Como é o nome dele? Bolinha de neve Bolinha de neve Muito bem Uma bolinha de neve na água derrete, né? Não Meu peixe não Só bola de neve Você Cuida do peixe? Você trata do peixe? Você dá comida pro peixe? Não, minha mãe que cuida dele Ela limpa o aquário E eu dou comida E você cuida dele? Você coloca comidinha? Troca água? Ou é a mamãe que faz? Eu Tá falando a verdade, Joaquim? Tô Você troca água Dá comidinha pra ele? Não é mamãe, não? Não Eu Você mesmo? Qual é o nome do teu peixe? Ronaldo Ronaldo? Por quê? Porque eu quis colocar esse nome Ele é corteano Porque ele faz muita bola na água, né? É, eu também tenho cinco cachorras E cada uma tem um nome especial por um motivo A Lori, que é uma labradora preta Ela é em homenagem a uma outra dogue alemã Que eu tive quando eu era pequena A Julie é também em homenagem a uma pequenininha que eu tive Que também se foi E a Cacá, ela é uma labradurinha chocolate A hora que eu olhei, eu falei Ai, você tem cor de chocolate tão gostosa Eu falei, ai, tem que ser cacau E aí tem duas pequenininhas Que é a Sol e a Lua Elas são lhas a ápice Então a Sol, ela é clarinha Que eu falo que ela é clarinha como o dia E a Lua, ela é escurinha como a noite Então, as crianças São essas cachorras que trabalham E as crianças perguntam E a Sol e a Lua, eles não confundem Como é que é esse trabalho O trabalho de pet, ele funciona Com as crianças de educação infantil De mini maternal até o primeiro ano E as atividades são feitas Usando material lúdico Que são adaptados para o trabalho Para as crianças e para os cachorros, na verdade E a gente fala muito, né De cachorro, de gato Mas tem criança e adolescente por aí Criando dentro de casa uns bichos meio estranhos Na Europa, por exemplo, estão em alta As tarântulas, escorpiões, cobras e lagartos Esses bichos podem ser domesticados? Olha, para falar bem a verdade Eu não tenho muita experiência de trabalho Com esses animais, né Eu lido mais com animais que a gente chama domésticos Cães e gatos Mas existem sim pessoas que fazem esse tipo de trabalho E eu acho que se for assistido Se for bem combinado com um especialista dessa área Que aí você pode ter ou o profissional que é o biólogo Ou um veterinário especialista em animais silvestres E aí você consegue sim ter uma... Por falar nisso, a gente trouxe um especialista Ele vai sentir mais a vontade, né Diego? O Diego é biólogo Mas antes da gente conhecer o Diego O Ricardinho tem uma introdução para a entrevista com o Diego O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Tem sapo aí? Não, é... E sapo tem chulé, Diego? Não, sapo não tem chulé Agora quem é que mora na lagoa? O sapo... Boa pergunta Deixa eu levantar para falar com você direito aqui Vamos lá, Diego A Juliana diz que quem sabe a respira Quem sabe, quem sabe Girina Girina Outra pergunta Quem sabe quem é a mulher do sapo? A rã? A sapa? Ou será que o sapo namora a perereca? Ixi, olha quantas dúvidas Aí Ricardinho, não Aí Diego Na verdade, meu nome é Diego Sanches Eu sou biólogo Trabalho com educação ambiental E a gente tem a oportunidade de trabalhar de uma forma divertida Então a SOS Ambiental desenvolve vários projetos voltados para a natureza e meio ambiente E uma das nossas atividades, além de oficinas ambientais A gente trabalha com jogos educativos, todos voltados para a natureza A gente trabalha com animais da fauna brasileira É importante lembrar, até inclusive passou na matéria Que muita gente cria esses animais É importante a gente lembrar que todos esses animais que a gente vai mostrar agora São animais legalizados pelo Ibama Existe toda uma documentação Lembrando que o tráfico de animais silvestres É compra de um animal ilegal É crime inafensável de 4 a 12 anos de cadeia E a gente tem os animais legalizados para trabalhar com projetos educativos Agora, pera, você falou muito agora Eu quero que você responda Quem que é o namorado do sapo? Quem mora do sapo? Então na verdade é assim Existe sapo macho e sapo fêmea Perereca macho e perereca fêmea E rã macho e rã fêmea Então sapo namora sapo Rã namora rã E perereca namora perereca Agora, posso falar sapo e sapo? Pode Não pode Você vê como é que vai ficar o perereca Perereca e perereca É bonito É um perereca E a rã Rã e ron Rã e ron Então na verdade é assim A gente vai mostrar agora para vocês Eu quero saber se vocês descobrem quem é o sapo e quem é a rã Vamos lá? Vamos lá Então vamos lá Diego, me esclarece só uma dúvida Você falou que tem bichos que estão legalizados pelo Ibama Os que são legalizados podem se tornar domesticados, animais de estimação? Então a gente fala assim, né? Quando a gente fala domesticado, são aqueles animais que ao longo de gerações e gerações Já está em contato com o ser humano e já existe essa relação com esse animal Os nossos animais, como a gente pega esses animais legalizados pelo Ibama E todos eles muito filhote A gente deixa eles crescerem sempre com contato com o público, com as crianças E a gente tem um contato diário Então falar que a gente domesticou, eu não sei se seria a palavra certa Na verdade a gente cria com muito carinho e eles retribuem Mas eles podem viver na casa de alguém, um bichinho desse? Isso, na verdade assim, eu não aconselho, tá? O Ibama hoje legaliza esses animais Existem lojas especializadas que vendem esses animais legalizados Só que eu sempre falo, né? A gente tem esses animais para um projeto educativo Só antes, eu tenho um dado aqui, no tráfico de cada 10 animais, 9 morrem antes de chegar ao destino final E o site do Ibama, para quem quiser mais informações, é o www.ibama.gov.br E lembrando também, só para complementar, que o tráfico de animais silvestres é o maior tráfico do mundo Só perde prato, armas e drogas O terceiro é o tráfico de animais silvestres E esse dado é extremamente chocante, né? Se você imaginar que de 10 animais que foram retirados da floresta Apenas um chega vivo Sem contar a brutalidade que eles colocam os pássaros em cano, em potes pequenos E se ninguém comprar, não tem tráfico Olha como a natureza é fantástica Através do bicho, a gente olhando, a gente começa a perceber as diferenças de um para o outro Esse daqui, se a gente prestar atenção, ó Na sua perninha de trás, ele tem uma nadadeira Para que ele usa a nadadeira? Então quem é que vive na água? A rã A rã, olha que legal Ela tem a pele bem lisinha Vocês vão poder passar a mão Ela tem a pele bem lisinha E uma coisa muito diferente A rã, ela bebe água e respira pela pele Já pensou você esticar o braço Pegar um copo com água Jogar água no braço e beber água pelo braço? De tão fininha que é a pele da rã Ela consegue beber água e respirar pela pele Esse daqui é o sapo É verdade que o xixi do sapo tem veneno? Não Ué, o sapo não vira, faz xixi no açougue Se quer xixi de sapo, a gente não fica cego? Xixi de sapo tem veneno? Tem Não tem veneno O sapo tem veneno, mas não sai pelo xixi Olha por onde sai o veneno do sapo Atrás das costas do sapo, ele tem essa bolinha e essa bolinha Essa bolinha a gente chama de glândula ou saco de veneno Dentro dessa bolsinha está cheio de veneno Agora uma pergunta O sapo consegue fazer assim, espirrar o veneno? Não Ele só usa esse veneno para defesa, Ricardinho Então o que acontece? O sapo está no meio da floresta De repente vem um cachorro, uma raposa Aí morde o sapo Quando o cachorro morde essa bolinha Aí solta o veneno E o cachorro não consegue respirar Então segurem os cachorros Isso Mas a gente não vai soltar E outra O sapo é nosso amigo, sabe por quê? Ele come aranha, escorpião E o mais legal de todos Ele come a larva e o mosquito da dengue Que traz doença para a gente Vocês preferem o sapo ou a dengue que traz doença? O sapo Palmas para o sapo O sapo Ricardinho, você tem que pegar o sapo aí? Eu passo Que bicho lindo Quem sabe que bicho é esse? Esse é um lagarto teiu ou lagarto brasileiro Ele existe no Brasil todo Menos na floresta amazônica É um bicho que chega a ficar, ó Com um metro e dez, um metro e vinte O rabo dele fica bem grossão E quando ele está em perigo, ó Dá a chicotada Pergunta Por que ele está colocando a língua toda hora para fora? Será que ele é mal educado? Para respirar Para respirar pela língua? Dá para saber se ele está em perigo? Se ele está em perigo? Não Ele é amigo dele Os lagartos e as cobras usam a língua para sentir o cheiro, o gosto e a temperatura Esse lagarto é um animal extremamente ameaçado Ele ainda existe bastante no Brasil, mas é muito caçado Infelizmente é um animal que ainda no Nordeste, no interior, as pessoas ainda se alimentam muito dele Você tem mais de 60 animais, é isso? É, eu tenho uns 50, 60 bichos São quatro jibóias, uma arara canindé, um sagui Lembrando que todos os nossos animais de três em três meses passam por atestado clínico veterinário Então a gente tem esse cuidado para que todos os animais estejam sempre saudáveis E onde eles ficam? Eu tenho uma empresa, é uma casa Uma casa grande, cada um tem seu viveiro Eles vivem cada um no seu viveiro E a gente tem, de alguns, a gente tem mais de um Então o lagarto a gente tem quatro, tem uma iguana Tem três jabutis É barato, Leandro Bom, falando em lagarto, tem mais um outro lagarto que eu vou mostrar para vocês Tem Mas é um lagarto diferente Eu particularmente acho ele maravilhoso Fazer um jacarezinho Que bicho é esse? É de verdade? Verdadeira? É um jacaré Agora esse daqui é um jacaré do Papo Amarelo É um jacaré da floresta de Mata Atlântica A Mata Atlântica é a floresta que cobria toda a cidade de São Paulo E ele hoje está muito ameaçado A gente praticamente já não encontra mais Para que que matam jacaré, vocês sabem? Para fazer couro de bolsa Bolsa, sapato, cinto, carteira Existem alguns lugares que o Ibama tem criadores específicos para criar os jacarés Para abate, para carne e para o couro Tanto para bolsa, calçado Mas muita gente ainda caça ilegalmente É um bicho extremamente caçado Então eu vou mostrar uma cobra para vocês que vive na floresta Que não pode viver em cidade Quem sabe que cobra é essa? Pergunta, pode pôr a mão em cobra? De jeito nenhum Sabe por quê? Vou explicar, Ju O tio, ele é biólogo Ele estudou durante muitos anos os bichinhos E essa cobra está com o tio desde quando ela era bem filhotinha Então ela gosta de carinho Então a gente vai poder passar a mão nessa cobra Porque eu estou junto Mas se vocês encontrarem cobra, sai de perto, combinado? Ai, Ricardinho, gostou de ver Vamos lá A gente já está achando que eu quero atacar ele Ela está me olhando aqui Tranquilo, quer ver? Eu tenho uma ajudante que vai querer ser veterinária Vou colocar a cobra no pescoço dela Vamos ver se está tudo bem aqui com a mãe da Eduarda A mãe está suando O que você está achando? Já estou aqui para ele olhar Não pega, não pega Ô Diego, você divulga um site do SOS Ambiental? O site, para quem quiser tirar dúvida Ver os nossos bichos É o www.sosambiental.com Sem br Queria agradecer a sua presença Pedir até para você ficar até o final do programa Porque as crianças não vão deixar você embora Pode deixar Tudo bem pelos bichos Claro, sem problema E as mães vão continuar batendo papo aqui Pode só ver se elas querem passar a mão As mães? Tem bicho que é grande demais Aí não dá para ter em casa, né? Não, Mariana Cavalo, por exemplo, não dá Mesmo assim, ele pode ser muito estimado E até se tornar um aliado Rosângela Santos é quem vai contar essa história As mães são unânimes Ele gosta do cavalo Dos tios que ajudam ele Do lugar também Ele gosta de tudo Ele adora Passa a mão no cavalo Traz cenoura para o cavalo É um barato Fica feliz Fica feliz Eu acho que está sendo muito bom para ele Elas nem precisam falar muito Pela carinha alegre da Carol Do Gabriel Do Murilo Dá para ver que todo mundo está contente aqui O programa existe há 17 anos E todos os que trabalham são voluntários No grande picadeiro De 1.200 metros quadrados Se revezam nove policiais E mais ou menos 20 fisioterapeutas E fonoaudiólogas Como a Lenora Uma defensora da ecoterapia E da importância dos animais No tratamento das crianças A ecoterapia com o movimento tridimensional do cavalo Ela ajuda muito na parte motora Tanto na parte de equilíbrio Quanto na parte de reajustes posturais E motores de tônus O cavalo ajuda muito Não só o cavalo Qualquer animal Ele não vê uma criança numa cadeira de rodas Ele não vê uma criança que baba ou que não anda Ele vê um indivíduo É uma aceitação completa Que muitas vezes o humano não tem Os cavalos treinados são mansos Não podem ser muito altos Porque sempre tem um profissional no chão Ajudando a criança No lugar das celas Mantas coloridas O objetivo principal da ecoterapia É que o cante sinta ali Os movimentos do cavalo ao passo E isso afete ali O seu tônus muscular Quadril Então quando o praticante usa a manta Ou quando o praticante está praticando a ecoterapia Diretamente sobre a manta Ele consegue perceber melhor Os movimentos do cavalo Então isso traz mais estímulos Para o praticante Ingrid observa o progresso do filho Gabriel O diagnóstico do menino não está fechado Mas a mãe que acompanha o filho Em outros tratamentos Tem certeza que a ecoterapia está ajudando Eu acho que ele progrediu bastante Principalmente no equilíbrio Que ele não conseguia afirmar E agora ele está afirmando bem melhor Fátima também está satisfeita Com o desempenho de Tiago no picadeiro O menino de 9 anos Tem uma síndrome rara Que provoca um comprometimento neuropsicomotor Melhora a questão de equilíbrio Mesmo de trato De comportamento De lidar com as outras pessoas Com os outros animais E ficar mais calmo Mais tranquilo O programa só tem um problema A fila de espera As sessões são semanais Duram 30, 40 minutos E são realizadas durante 6 meses Depois entra uma nova turma A espera para ser chamada de novo Chega a 4 anos Quando Helene inscreveu a filha Caroline De 7 anos na ecoterapia Ouviu muita gente dizer Que não ia adiantar nada A Alegre Carol É portadora da síndrome de Down Ainda bem que Helene foi persistente E agiu seguindo a sua intuição A concentração né Eu acho que ajudou muito Ela não se concentra muito Assim que ela está correndo E depois disso eu achei que melhorou bastante Ela trabalha muito gratificante Até quero que Citar aqui os créditos dos voluntários Civis e policiais militares Que deixam seus trabalhos E vem aqui Sem qualquer remuneração E vem aqui E emprestam assim o seu tempo O seu conhecimento Em prol de pessoas que não podem fazer É extremamente gratificante Tudo bom? Tudo Você gostou? Gostei Você gosta de fazer ecoterapia? Muito Por quê? Porque é bom demais A gente acabou de ver aí Como os cavalos podem ajudar E no próximo bloco Você vai conhecer um cão muito querido Que visita crianças nos hospitais O Papo de Mãe volta já Você tem bicho de extimação? Tem O quê? Cachorro Você tem bicho de extimação? Tem um gato Cachorro Uma cachorra, né? A cachorra é sua? É Você cuida dela? Eu cuido dela Quando ela sai na rua Faz xixi Faz cocô Você que limpa? Eu Só eu Só eu saio com ela só Você tem bicho de extimação? Tenho Que bicho? Cachorro Cachorro E quem cuida dele? Você ou seus pais? Eu Você cuida dele? Cuido Quando você sai com ele Você limpa a sujeira que ele faz? É lógico Você não dá pra sua mamãe fazer essas coisas? Não Não Eu acho que eu já tô bem grandinha pra isso, né? Eu também acho Então Porque Falar mãe limpa Não é assim O cachorro é meu, né? Quem ganhou foi eu A responsabilidade é minha Quem aqui tem bicho de extimação? Levanta a mão E qual é a criança que cuida do bicho? Limpa o xixi O cocô Levanta a mão E quem deixa pro pai e pra mãe limpar Levanta a mão É A Laurinha A Laurinha A gente até tá sem bichinho, né? Que o passarinho morreu Olha As crianças estão aqui na frente agora A gente também tem a Patrícia Que é a adestradora de animais Depois vai dar algumas dicas Sobre o comportamento dos bichos Como educá-los Só que antes da gente continuar a conversa Vamos assistir uma reportagem muito legal, né? Um estudo americano mostrou os benefícios dos animais nos hospitais Segundo a pesquisa Acariciar um cachorro pode ajudar pacientes internados A reduzir pela metade a quantidade de remédios que precisam tomar Vamos ver a reportagem feita aqui no Brasil Pela Rosângela Santos Chegou a hora de conhecer um tão muito especial O nome é de Lorde Inglês Joe Spencer Woodgold A idade, 5 anos Peso, 38 quilos Forte, ele tem Chega para cumprir seu turno de, digamos, trabalho No horário E não gosta de faltar a nenhum compromisso É que o querido Joe sabe bem quem está esperando por ele Elas estavam muito ansiosas esperando, né? Desde de manhã Falaram que o Joe ia vir E ela toda hora O cachorrinho não veio Eu quero ver o cachorrinho O assédio começa nos corredores do hospital Joe dá atenção a todos Todo mundo conhece o Joe É o cão amigo aqui, amigo do hospital Um tratamento principalmente para as crianças Companheiro Mas é quando chega nos quartos das crianças que estão internadas Que ele se dedica mais Para, espera, recebe o carinho, fica perto E consegue dar as famílias nesta hora tão difícil Segundo os minutos de uma felicidade Estampada no sorriso destes pequenos batalhadores E destes pais Que passam por momentos de tanto sofrimento Eles ficam bem empolgados quando vê, né? Diferente Olha, assim, nunca vê assim de perto Porque a gente não tem cachorro É a primeira vez que ela está ficando internada Então, está sendo bem traumático para a criança, né? É a primeira vez que fica internada E a visita do cachorro para ela foi muito especial Ela ficou muito contente Breno tem seis meses Nunca saiu do hospital Foi a primeira vez que ele viu um animal Vou apresentar para você Esse aqui é um cachorro É o Joe É, amor É Como ele nunca viu cachorro Nunca viu um bicho, né? Esse é o primeiro que ele vê Então, a experiência é para ele, né? O amicão Joe Vem ao hospital desde que tinha dois meses Adestrado, ele nunca estranhou uma criança Garante a dona Lucie Nunca Em momento nenhum A gente já faz esse trabalho há quatro anos Ele nunca estranhou Ele, inclusive, já levou uma mordida De uma criança? De criança A única reação dele foi assim, ó Porque acho que doeu um pouquinho, né? Mas tudo bem Ele nunca Ele jamais Em tempo algum Foi capaz de ter algum gesto Ou alguma atitude de agressividade Lucie é voluntária Ela e a irmã Levam Joe de segunda a sexta-feira Em hospitais que tratam de crianças Com paralisia cerebral Com câncer Com doenças neuromusculares Nós todos ganhamos Ganha o Joe Porque ele recebe muito carinho Muito afeto E ele também dá carinho Ele é muito assim Você vê o olhar dele Um olhar que transmite paz Serenidade Ganha a gente Porque a gente vê alegria E ganha os pais e os profissionais Quer dizer, então é assim Todo mundo sai ganhando Lucie tomou cuidado De limpar as mãos dos pequenos Depois dos carinhos Mas Joe foi preparado Antes de começar esse trabalho O Joe, antes de entrar aqui Nós fizemos toda uma documentação dele Passamos para a nossa comissão De infecção hospitalar Foi avaliado E eles consideraram Que o risco de infecção Através de animais É muito baixo Sendo assim, eles liberaram A entrada do Joe Longe de casa Dos amigos E dos seus animais De estimação Muitos aqui Nem sabem Quanto tempo Ainda vai durar o tratamento Enquanto isso Joe, quietinho Ajuda E muito Esses novos E já grandes amigos Acho que distrai As crianças Do hospital Gente, é maravilhoso esse trabalho Criançada Olha só A Patrícia Ela Como é que você pode explicar Para as crianças O seu trabalho Que você adestra os cães Isso Eu cuido dos cães Na casa das pessoas Eu ajudo as pessoas A entenderem os cachorros Porque os cachorros Eles não conseguem falar A mesma língua que a gente Então é importante Que a gente entenda O que eles estão querendo dizer Por exemplo A Tinker Late demais O que ela está querendo dizer? Eu acho que depende Da situação Eu acho que ela sabe O que ela está querendo falar O que? Quando ela late É que ela quer me chamar Ou ela quer alguma coisa É, então Pode ser isso também Às vezes pode ser por medo Então existem vários tipos De latidos Os cães E eu também entendo Ela Se ela fala sim Não Ou mais ou menos Sim Ela Sim, ela é lambida Mais ou menos Ela é me cheirar E não é mordida Ah, você combinou isso com ela? Foi isso? Foi E é possível educar os cachorros? Sim, sim É possível sim É importante que cães Que convivam com criança É importante assim A gente trabalhar os dois lados O cão entender Eles naturalmente sabem distinguir Quem é criança Quem é adulto Vocês podem perceber Pessoas que tem cães e crianças Podem perceber Que eles tem mais cuidado mesmo Quando eles vão brincar com a criança E é importante também A criança saber Que o cãozinho Ele também é sensível No caso dela Ela é bem pequenininha Então assim É um animalzinho delicado mesmo Um aninho? Vocês quiserem aproveitar Até para tirar alguma dúvida Com a Patrícia De comportamento Dos bichos Bom gente É assim É super importante Quando a gente fala Dessa coisa Da comunicação Entre o ser humano E o cão A gente entender Que nós temos A obrigação de entendê-los Porque nós somos racionais Então o trabalho Que a gente faz Quando a gente Faz um adestramento As pessoas falam Ah, você vai me adestrar Na verdade A gente vai ensinar Para as pessoas A entender os sinais Esse tipo de coisa Patrícia A Suzana Está aqui Ela veio participar Agora do programa Porque ela é mãe Da Tiffany, né? Isso Há quanto tempo Você está com a Tiffany? Só uma semana E você não tem filhos Ela é a sua filha Não, eu não tenho filhos Os meus pais nunca deixaram Eu ter cachorrinho E assim Está sendo uma experiência Assim, incrível E verificando aqui No programa Como realmente faz falta Eu recordando Da minha infância Eu não ter tido Um cachorrinho Você cresceu aonde, Suzana? Eu sou de Cuiabá Eu cresci lá Em Mato Grosso E nunca teve um Não, cachorrinho não A gente nunca teve Infelizmente Eu só queria pedir Para você tomar cuidado Porque quando a gente Pega um cachorrinho Assim a primeira vez Essa coisinha fofa Linda, pequenininha Toda delicadinha A nossa tendência É mimar muito É Então assim Eu acho que sim Você já está mimando Eu acho que eu estou Meio mãe mesmo É importante Vocês até falaram Disso no primeiro bloco Da coisa Da gente tratar Cão como humano A gente acaba Criando expectativas Humanas no cachorro E o cachorro A gente acaba Frustrando o cão Porque ele não quer Ser gente E outra coisa É importante A gente pôr limites Exercitar limites Assim como se faz Com as crianças A gente sempre fala De limites aqui Super importante Para que ela aprenda A lidar com pequenas Frustrações Desde pequenininha E a Maria Cristina Que está aqui Agora também Os seus filhos São alunos Da Marina Isso Como é que foi Essa experiência De escolher uma escola Onde tem animais Para as crianças Brincarem Como é que é Eu acho que é muito importante Eles convivem muito bem Eles aprendem A não judiar A saber Até quais são os animais Que estão em extinção Eles reconhecem E cuidam bem A gente tem um cachorro Infelizmente a gente só tem Um cachorro Para duas crianças Às vezes eles ficam O cachorro fica muito sufocado Porque os dois querem brincar Ao mesmo tempo Mas eles se comportam muito bem A Patrícia estava falando Da educação dos cachorros Os cachorros de vocês São educados? O seu cachorro é educado? Não A minha cachorrinha Ela até é muito educada O que eu ia te perguntar É que Ela tem muito medo De rojão E da minha irmã trovão Então assim A da minha irmã Entra em pânico Treme Quer subir em alguma coisa Ela quer sair do chão Vai ser de rojão E trovão Muito cachorro A minha só tem de rojão mesmo Então a primeira dica É para quem está Com um bichinho novinho em casa Acostume desde cedo Até os três meses O cachorrinho normalmente Ele está nessa fase Da janela da socialização Onde ele aceita muito mais Situações que ele não conhece Você acostuma Mas não precisa comprar rojão Para soltar em casa Então o que você pode fazer É pegar aqueles estalinhos Biribinhas E ir estourando longe dele E ir brincando com ele Enquanto isso acontece Estourando cada vez mais perto Cada vez mais perto Para se acostumar com o barulho Para se acostumar com o barulho E associar a coisas boas Segunda dica Você está lá com o seu bichinho Está um trovão Aí o que normalmente as pessoas fazem Ai coitado E a gente Na verdade A gente amplifica o medo Mas se o cachorro já é adulto Tem como tirar o medo? Tem É um processo lento Normalmente a gente Existem CDs De barulhos E o que a gente faz A gente põe bem baixinho E fica brincando com o animal Dando petisquinho E vai aumentando 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 Sabe como me ajudar Para ele não fugir? Ele foge sempre Todos os dias Ou situação específica? Ele é super bonzinho Obedece a gente em casa É um poodle Só que assim A gente fica desesperado Porque ele foge de casa Não tem situação nenhuma E já batemos Já fizemos carinho Já botamos de castigo Depois que volta Já deixamos sem comida Já fizemos de tudo E não tem jeito Ele fica muito preocupado Porque as vezes ele foge E como ele é muito bonzinho Se alguém chamar ele vai Então é uma neura em casa O tempo inteiro tudo fechado Pode falar É E também ele entra Na casa das pessoas Ele adota Bom gente Assim Algumas dicas que vale Para tudo Bater no cãozinho Nunca Isso pode se voltar Contra nós O cão pode ficar agressivo Então nunca Não precisa bater Segunda coisa Dar a bronca Depois que ele voltou Também não vai funcionar A associação deles É direta Então assim Fugindo e leva uma bronca É uma coisa Agora ele fugiu Deu uma volta Curtiu o passeio Voltou e levou uma bronca Ele não vai nem entender Por que ele está levando uma bronca Então a primeira coisa A gente pede Claro Para ter aí Um esqueminha dentro de casa Para evitar ao máximo Porque quanto mais ele fugir Mais gostinho ele vai ter E a outra coisa A gente pode montar Alguma armadilha Para que ele não consiga sair Então a gente teria que testar Alguns instrumentos De bronca Digamos assim Algum instrumento Que causasse de repente Um susto Ou então Algum desconforto nele E aí toda vez Que ele fosse sair Ele se depararia Com aquela situação Mas na porta assim Fiquei em dúvida Que coisa pode ser Por exemplo A gente costuma usar Uma latinha cheia de moedas Para dar bronca no cachorro Mas teria que testar isso E ver se isso é de mais Ou de menos para ele Mas mesmo com dois aninhos Qualquer idade O cão a gente educa Com qualquer idade A Sônia tem 150 cachorros O que você está ouvindo isso? Você consegue educar Todos os seus cachorros? Ah não Impossível Porque normalmente Os que são soltos São os cachorros problemas Todo cachorro que Tem algum problema Algum vício dentro de casa Aí a pessoa já não quer E vai para mim E daí você consegue cuidar dele É eu só cuido Eu dou muito amor Muito carinho Banho Remédio Gato dá para treinar também? Outros animais também É possível fazer um adestramento? Sim, todo animal é possível Respeitando A gente tem que respeitar A limitação de cada um E a sensibilidade Os gatos são bem mais sensíveis E a gente tem que ser Mais delicado Com o gato É realmente um trabalho Um pouquinho mais delicado Do que com o cão Mas qualquer animal pode ser E os gatos e os cães Podem conviver na mesma casa Muita gente tem gato e cachorro Muitas vezes ficam super amigos E um não vive sem o outro É possível sim A sua gata é educada? O meu gato é muito educado É um gentleman Aí minha filha tem uma Acabou de ganhar uma cachorrinha Comprar uma cachorrinha Uma bem pequenininha Acho que é Terrier Uma coisa assim E começou a ter o adestramento Essa semana já Com três meses Que ótimo Esse assunto dava para render muito A gente pode até fazer Outros programas Obrigada a todas Por terem vindo Participar do programa Se alguém quiser divulgar O site do trabalho Ou quiser concluir Fiquem à vontade Eu queria deixar O site da Cão Cidadão www.cãocidadão.com.br Nós fazemos adestramento Consultas comportamentais E damos também palestras E lá tem informação Sobre a adoção De cães também? Sim, nós temos Alguns links De instituições Que fazem a adoção E tem também O centro de zoonoses São Paulo Que é o lugar Onde tem o maior número De cães Bom, eu queria mesmo Agradecer por terem vindo Por terem inclusive Trazido os cachorros E no próximo programa Um papo seríssimo Filhos desaparecidos Tem mães que vivem Este drama há anos E quem sabe A gente não consegue ajudar No nosso site Durante toda a semana Vamos divulgar fotos De crianças desaparecidas Acesse www.papodemãe.com.br Até a semana que vem Até, tchau Tem um xixizinho de cachorro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau